E aí pessoal, Blazer com vocês, aqui é o Paulo, vamos começar uma gameplay desse jogo maravilhindo. SNK Heroin's Tag Team Prince. E vamos começar o modo história. Vamos aí com o primeiro time, que é Athena. Desbloqueei a versão clássica, né? Essa daqui é a versão do jogo, né? Que é a Athena do antigo, né? O meu gel. Essa aqui que é o original, né? Do jogo mesmo. E a segunda personagem que eu tenho que pegar aqui é a Love Heart. A Love de bigode. Vamos aí acompanhar o modo história. Primeiro. Olá. Olá, meu irmão. O que? Quem? O que é? O que é? Obrigado por assistir. É isso mesmo! Eu não tenho nada a ouvir do meu manager! Estou orgulhoso! É isso mesmo? Eu gosto bastante. É? das garotas da SNK só colocar assim mas não deu muito certo então basicamente lembrar de como é que joga esse jogo os primeiros invenções são sempre bem mais fácil o L joga o ele joga o a trap né o R troca de o R troca de personagem e tem um finish e é praticamente o RB então os comandos da desse jogo não é com comando de jogo de luta normal você tá jogando o controle de Xbox por exemplo o X é o soco Y é o chute o B mais um comando direcional é a magia acho que o a é a defesa se eu não me engano é um pessoal reclamou muitos comandos de jogos todos os controles e são realmente diferentes né os controles bem tradicionais eles são facilitados né na verdade o que você vai dar um Hadouken apertar para frente e o B faz um golpe você subir apertar o B o B dessa bolinha aqui né clássica da tela e agora para trás e o B é o reflexo e para frente é o a magia e assim vai E aí e aí acabou ali em cima meu meio que minhas magias né tem que trocar trocar pela love heart aí e quer dizer que você tá os especiais gasta essa barra né a canto quenha Ah não foi O jogo tá fácil não tá? Ah então é o seguinte o jogo tá normal tá? Até normal esse jogo é fácil Tá, eu tenho que lidar com Nakorol assim, eu não vou ficar orgulhoso aqui o Kukri, que é o personagem de The King of Fighters, acho que ele chegou no The King of Fighters 14, 14, ele aí ó. O que é o energia, e o que é a guerra do mundo que parece que o mundo que faz o mundo do mundo, e o que é a coletivo do mundo? A longa... F*** E aí Beleza Pegou. Pegou na patinha. Eu vou postar uma gameplay por dia nesse jogo. A semana, né? A gente tem um negócio de uma forma de diferente. A gente tem um gosto de Kukuri. 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 O que? O que? Raka Beleza Mia-san, não é um lugar tão difícil, não é um lugar tão difícil, vamos nos acompanhar novamente! O que é isso? 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 Kukri Kukri Hum... U-Hon-tsu... Ola! pegou! não! tirou bem na hora que ia fazer E aí Acabou! Você ganha! Não sei se você pode me enxergar a Nama-ha-san, mas você está se juntando com uma espécie de fortaleza. Ah, se você puder me enviar a Nama-ha-san... Eu acho. Esclomania. Não pega, né? Corrigou na casa, que bacana. Não matou. Não matou. Aí. Acabou! Você ganhou! Eu também tenho um amigo. Todos. Como você está agora? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como você está em casa. Adelante até mesmo. Se você aluguer uma espécie de terror, o nosso objetivo vai ser. Conforme por próprio medo, vamos lá. É uma espécie de terror. O que é maluco? Se você não quiser, você pode jogar com o arroz. Não me desculpe, mas eu não me desculpe! Atena não me desculpe! Atena, vamos! Ok! Começam! Aí, você vai! Sai! 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 Ai! Sai! Não tem isso que tu andar Sai! 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 Boa. Boa. Chegou. Aí. Boa. 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 Não pode fugir. Se inscreva. E está aí. Finalzinho. Boa. Boa. E ai final feito com Atene Love Heart por que que eu fiz o final com essas duas porque é tem uma imagem no final então vou fazer essas imagens secretas digamos assim eu já tinha feito com elas é aí as duplas são Atene Love Kuli Silvi, Mai Leona, Kururu Izarina, Mui Mui Mia, Luong Shermi e Yuri Terry então então um dois três quatro cinco seis sete gameplays são sete finais O Shin e o Kenso Deixa eu mandar a Atena lá pra cantar né, porque ela é uma cantora, pra quem não sabe, ela é famosa no mundo da SNK. Na verdade no mundo da The King of Aider, Atena é cantora, praticamente uma idol né, o Iori também tem uma banda né, o Nisukyo tem, eu sei que o grupo do Orochi tem né. De novo. Love your heart 君がまだ知らない 広いになりたいんだ 驚くだろうけど 笑顔で迎えてよね 笑顔に持つまってます 笑顔のガオン É a foto do Kukri. E aí tem a imagenzinha do final, que é uma imagem especial. E é isso, acabou a gameplay e a gente vai partir para a próxima. Falou, até mais.